Em 37, processo R8.500, 35, 89, 2013, 2016. Recurso administrativo interposto pela Eletrobras, Deposição Rondônia, em face do despacho 2150 de 2013 da SMA, referente ao faturamento efetuado pela distribuidora na Unidade Consumidora da Brasil de Rondônia, Indústria e Comércio de Víduos, limitada. Diretor relator, doutor José Juros, informo que há pedido de sustentação oral. É, senhores, esse daqui era um processo que estava no bloco inicialmente e ele foi pedido um destaque. Então faremos a leitura. Em 4 do 2, a empresa dupla consultoria, representando a Brasil, Rondônia, Indústria e Comércio de Víduos, registrou solicitação de ouvidoria, na qual consta que a concessionária Seron realizou o faturamento incorreto da energia consumida na Unidade Consumidora e do fabricante de vidro. De acordo com os cálculos apresentados pelo consumidor, o faturamento incorreto totalizou pouco mais de R$ 1,3 milhão. Em sua defesa, a concessionária informou que, de forma a atender à necessidade de aumento de carga do fabricante de vidro, foram realizados óbvios para elevação do nível de tensão de 13,8 para 34,5 KV. Contudo, o transformador de potencial fornecido e instalado pelo cliente apresentava características técnicas diferentes das costumeiras utilizadas nesse tipo de ligação. A SMA analisou os autos e constatou que, em virtude do cadastro incorreto da relação de transformação dos transformadores de potência instaladas no sistema de medição, ocorreram inadeguações no faturamento da Unidade Consumidora da Brasil, Rondônia, Indústria e Comércio de Víduos, no período de dezembro de 2009 a junho de 2012, ensejando devolução de mais de R$ 1,382 milhão, conforme constando o termo de quitação enviado pela concessionária e na solicitação inicial do consumidor. Entretanto, pelo fato de as serão ter considerado que o erro do faturamento decorreu de um engano justificável, não concordou em realizar a devolução em dobro dos valores faturados incorretamente, solicitado pelo consumidor. A SMA considerou que a instalação e operação do sistema de medição devem ser realizadas pela concessionária. A informação de que o transformador de potencial foi fornecido e instalado pelo consumidor indica o descumprimento da resolução normativa 456 à época e da norma técnica NTC-02 e do projeto elétrico aprovado pela Serão, não isentando a concessionária de responsabilidade sobre a adequação do sistema de medição instalada. E o consumidor registrou reclamações referentes ao aumento de consumo em fevereiro e em abril de 2010, indeferidas pela concessionária, e que, apesar da possibilidade de identificação visual, a inadequação não foi identificada pela concessionária durante a implantação do projeto ou nas inspeções realizadas na unidade consumidora. Portanto, concluiu a SMA que o faturamento incorreto, não decorrendo de engano justificável, devendo a concessionária proceder à devolução em dobro dos valores faturados incorretamente. Assim, por meio do despacho 2170 ou 150 de julho de 2013, a SMA deu provimento à reclamação, determinando que a Serão devolvesse em dobro os valores faturados incorretamente. A Serão foi devidamente intimada da decisão pela SMA e, em 14 de agosto de 2013, apresentou recurso administrativo requerendo a reconsideração da decisão, bem como a concessão de efeito suspensivo do recurso. Mediano despacho 3.012, de agosto de 2013, o requerimento de efeito suspensivo foi indeferido. O assunto foi, então, examinado pela Comissão Técnica de Avaliação de Processo, instituído pela Portaria 524, de 2007, e, de acordo com o despacho 3 de 2014, de final de janeiro de 2014, a Comissão recomendou, em síntese, conhecer e negar o provimento ao recurso interposto pela Eletrobras Rondônia. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Thiago Vilar do Lóis Moreira, representante da Serão. Senhor diretor e seu procurador-geral, seu secretário-geral, bom dia a todos. Boa tarde, Ana. Senhores, em que pese a ciência de que a regra é de que a devolução, em caso de erro, seja em dobro, o caso dos autos, ela singe-se a questão de a análise se houve ou não engano justificável. Sem delongas, senhores diretores, aos olhos da empresa, em razão da diligente atuação que ocorreu em específico deste processo, em que, ao se verificar o equívoco, de forma diligente, sem má fé, e correta, após contactar o usuário, procedeu à devolução de forma simples, única e exclusivamente sob a justificativa de que houve, sim, erro, engano justificável. E por essa questão, por tudo já posto aos autos, a Serão requer o provimento e conhecimento do recurso administrativo. Obrigado. Procuradoria. Esse caso aqui é uma matéria do bloco, e aqui houve uma total identificação das posições entre a SMA, a SRC e a PGE. A PGE, inclusive, exarou aqui um parecer específico nesse caso, que foi o parecer 029 de 2014, e no qual a Procuradoria concorda com as manifestações da SMA e da SRC, que o erro na cobrança aqui, por parte da Serão, não era um erro justificável. E a questão aqui não é saber se houve ou não má fé ou dólar. A análise aqui é saber se o erro era ou não era justificável. Porque não sendo um erro justificável, a devolução de fato tem que ocorrer em dobro. É o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a normativa da ANEL, e atualmente até mesmo o Código Civil. De qualquer forma, colocamos aqui a jurisprudência atual do STJ nesse sentido, de que a análise é se o erro é ou não justificável. E aqui ficou constatado que o erro não era justificado, entre outros motivos, porque o próprio agente fez reclamações junto à Serão e reclamações que não foram acolhidas, embora fosse facilmente identificável por uma inspeção visual o erro por parte da Serão. Por esse motivo, a Procuradoria opina pela manutenção da decisão tomada. Analisados os autos, verifico que a recomendação da Comissão Técnica e Processos respaldada nas manifestações da SMA, SRC e PGE merece ser acolhida. E eu entendo que, acho que não há necessidade de eu ler o restante, porque a Procuradoria agora, na verdade, sintetizou bem o meu voto, toda a minha fundamentação do que está escrito aí. E, dessa forma, só vou resumir, lá no item 16, assim, independente da consumidade concessionária ter se beneficiado intencionalmente ou não do faturamento maior, agindo com má fé, o fato é que a mesma não pode alegar que esse decorreu de um engano justificável, pois, no mínimo, agiu de maneira culposa. Do exposto, e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer do recurso interposto pela SEROM em face do desparte 2.150, e não merece negar-lhe o provimento. E, por que, no seguinte, determinar que a concessionária proceda à devolução em dobro dos valores faturados incorretamente relativos à unidade de consumidade da Brasil, de Rondônia, indústria e comércio de vidros, em até 15 dias da publicação dessa decisão. É o voto. Em discussão? Doutor Jurosas, só quero destacar o parágrafo 13 da sua fundamentação, que é o principal conceito aqui para o julgamento dessa matéria, que foi já também relatado pelo Ricardo. Mas reforçar que a devolução em dobro, acho que muitos têm um entendimento que isso só ocorre quando há comprovação de má-fé ou vício. E não é isso. Evoluiu-se e a devolução em dobro, ela decorre de erro na cobrança por dolo, que aí sim é intencional, ou também por culpa, que é o erro não intencional. Então, se houve erro, independente se houve má-fé ou vício, ela deve ser devolvida em dobro. Então, é importante que haja essa compreensão. Até o representante da empresa colocou na sustentação oral, onde a Seron não teve má-fé nem vício, ou seja, não houve dolo nessa cobrança. De fato, não aprofundei na análise, mas só caracterizar que a devolução em dobro não é por estar caracterizado dolo, mas também pela culpa, que é o erro não intencional na cobrança equivocada. Exato. Em momento algum, nós dissemos que houve a má-fé da empresa. E sim, que não teve engano injustificável. E sim, por isso, que ela está sendo mantida a devolução em dobro. A previsão normativa da devolução em dobro também é para desestimular a empresa a ter uma resistência injustificada a reconhecer o direito do consumidor. Veja que ele fez a reclamação em fevereiro de 2010. O consumidor tem que percorrer um longo período para ver finalmente reconhecido o seu direito. E justamente para que a empresa seja mais diligente nesse trato, especialmente diante de uma reclamação do consumidor, é que existe a previsão normativa da devolução em dobro. Inclusive, nesse sentido, com todo respeito, eu discordo da fala do representante da empresa. Tudo bem que não houve má-fé, mas que também não foi diligente. Eu acho que, no caso aqui, discordo nesse ponto. Entendo eu pela que está relatada e já comentado aqui, diligente, é que a concessionária não foi, porque foi um período extremamente longo da cobrança de um erro, como está relatado também, de fácil visualização e além do mais, houve a reclamação do consumidor e é uma diferença muito grande. Assim, eu acho que diligente não foi e o que já foi colocado. A devolução em dobro cada vez mais está sendo reforçada até no nosso regulamento para isso, para estimular que a empresa aí sim seja diligente, evite isso, porque isso causa um transtorno ao usuário, ao consumidor, muito grande, pagar uma coisa indevidamente por um período longo. E uma excepcionalidade desse processo é o montante devido, um montante relevante. Ok. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela eletrobras distribuidora Rondônia, Seron, em faça dos partos 2150-2013, no mérito negar-lhe provimento e por consequente determinar que a concessionária proceda à devolução em dobro dos valores faturados incorretamente relativos à unidade consumidora da Brasil de Rondônia, Indústria e Comércio de Vida Limitada em até 15 dias da publicação dessa decisão. Eu, já são as 13 horas, eu proponho então que a gente interrompa a reunião e retornamos às 14h30, pode ser? Planaremos então às 14h30. Boa almoça a todos.